Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento? Estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança a serviço do cliente. Bilagem, marcas e patentes. A marca que registra. Casa Sol. A família da construção. Saison. A sua concessionária Renault para Marília e região. Quality Hotel Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer. Marília Flex Autoposto e Serviços. Aberto 24 horas. Mercosystem. Nota Fiscal Eletrônica e sistemas para gestão de sua empresa. Produtores de café da região de Garça fortalecem visão de mercado com a participação no projeto Café com RG. A cultura do café se aprimora a cada dia. A colheita, antes feita de forma toda manual, hoje recebe o auxílio de máquinas que substituem o trabalho humano. Mas os avanços não vêm apenas com a mecanização da lavoura. Pequenos e médios produtores se uniram. Cursos de capacitação, valorização do produto e uma ampla visão de mercado chegam às propriedades desses produtores. O projeto tem atuação básica em quatro eixos estratégicos. Que é a tecnologia com implantação de novas tecnologias ou desenvolvimento de tecnologias, principalmente no referente ao manejo. Pré-colheita, colheita e pós-colheita. Em busca sempre da bebida de qualidade. Organização social, que é o trabalho de associativismo com a associação em si. Visando o fortalecimento da associação e resgate da identidade aqui do Café de Garça. Gestão, que é a base para gerir a propriedade, gerir a associação. Sempre lembrando que a propriedade é uma empresa e para ela sobreviver ela tem que ser gerenciada como tal. E mercado, que é acesso a novos mercados. É buscar mercados para o produto e para a bebida de qualidade, que é o que Garça oferece. Esse nome Café com RG, nós decidimos por dois motivos. Primeiro porque a gente busca uma identidade do nosso café. RG lembra a identidade. E também porque RG é região de Garça. Quantos produtores participam desse projeto? E quando se sentiu a necessidade de ter um trabalho melhor elaborado? Olha, na verdade a gente iniciou por uma demanda dos cafeicultores aqui de Garça. Então eles nos procuraram e através de uma ação, de um trabalho em conjunto, de reuniões e de oficinas participativas, é que foram estruturadas essas ações do projeto. Hoje nós temos também um grupo em Vera Cruz, que é da área de limitação geográfica de Garça, que também faz parte do projeto Café com RG. O que se tem de positivo com esse projeto? Nós aumentamos a nossa produtividade, a qualidade do nosso café. E hoje a gente sabe o que realmente produz. A gente não está tão na mão dos corretores de café da região. A gente sabe que a gente produz um café e que esse café é especial. Com o propósito de desenvolver a cadeia produtiva e valorizar o produto na região de Garça, os produtores se reúnem mensalmente. Clínicas tecnológicas fazem com que cafeicultores experientes, como o Olegário Pintom, descubram novas oportunidades. Esse projeto vem auxiliar nas técnicas modernas de produção, inclusive a irrigação que eu possuo no meu café, onde me dá a condição de ter uma qualidade melhor de produção, né? Café assim de qualidade e que geralmente você consegue melhores preços. Inês Gomes, produtor há seis anos, conseguiu sua propriedade fazendo economias. A pouca experiência compensa com força de vontade e atenção a tudo o que é ensinado durante as consultorias. Esse projeto tem um grande... é amplo para a gente estar trabalhando, para a gente estar adquirindo conhecimentos e estar tentando ganhar mais algum e trabalhar melhor na propriedade. O que de benefícios a participação do projeto trouxe até agora para a senhora? Nas vendas, nas compras de insumos e adubos, eu acho que de forma geral foi muito bom, ótimo. Assim, a participação do projeto foi ótima. A participação feminina tem sido cada vez maior. Mulheres assumem os negócios e conduzem pequenas propriedades. Esse grupo de gás tem uma grande representatividade. Uma boa parte das produtoras são mulheres ou são esposas que participam ativamente. E isso a gente percebe a melhora, a condução dos trabalhos, acho que até a evolução do trabalho da associação, a evolução do projeto, se dá pela participação das mulheres, que amplia a visão, né? Então complementa a visão masculina com a visão que a mulher traz de inovação, com uma visão mais ampla de mercado. Na lavoura, muitas atividades acabam sendo feitas exclusivamente por mulheres. Delicadeza e calma são ingredientes únicos. Roseli, por que esse trabalho é só feito por mulheres? É para diminuir a mortalidade das mudas. Porque as mulheres têm mais paciências, a mão das mulheres são mais leves, na hora de enrolar as mudas. Eu certamente não conseguiria fazer o trabalho com a mesma qualidade que as mulheres. Não. A qualidade das mulheres é bem melhor do que a dos homens. Os homens também eles enxertam. Tem uns que têm habilidade para enxertar, mas o serviço é mais para as mulheres mesmo. E veja seguir, produtores buscam qualidade em suas lavouras de café. E hoje já foi avaliado com uma porcentagem de bebida colhida como bebida de café de qualidade. Você está assistindo Visão de Mercado, Apoio, Garcia Flores e Decorações, MM Estacionamento e Lava Rápido, Ruberlei Rocha Contábil, Tecnoprint, tecnologia em recargas, Quality Hotel San Valley, o que você precisa no lugar que você quer.